O primeiro vídeo foi há 12 anos So guys, this is my first channel ever Alguns vídeos estão privados Só tem isso em público Não me perguntem porque é que eu tinha VEVO no nome, não me perguntem É o surto da época Deixo todos, qual é o antigo O mais antigo é este Eu apresentar o meu First vlog ever do clube pinguim Excuse me, I need to see this Oh my god, clube pinguim By the way, o vídeo não tem som Eu lembro-me que eu fiz neste vídeo Num PC que me ofereceram O PC não era meu Pronto O antigo dono do PC não era meu Hoje vocês vão Eu acho que eu não fazia vídeos com vós Mentira Tem outro canal Sim Chamado Diversão No clube pinguim Eu infelizmente o blog já não existe Não sei o que aconteceu Acho que foi hackeada Uma coisa assim Espero que gostem Gente, o creme só do do vó que roubou para desaparecer E precisamos de ajuda para resolver este caso As regras Gente, entre neste site Chat.com Barra clube pinguim diverso E siga as regras Não xingar Nada de publicidade Nada de caps lock Nada de flots Não fazer mais 5 emociones Nada de trocar o quê? Nada de trocar senhas Respeita as regras No dia 25 É o aniversário de diversão do CPI Vocês têm que estar lá Eu vou dizer onde Servidor Cordilheira Estive a lotar de Tudo Branco Acho que Tudo Branco era o nome do outro servidor Local Pizaria Bainel Pop 4 Ai, se calhar Estava-me a sentir Uma blogueira Na altura Não é possível A festa do CPI Gente, no dia 22 Vai haver uma festa de aventuras No clube pinguim Vocês têm que estar lá Vai ser uma diversão Galera Vão lá no dia 22 de julho De 2011 Bainel Pop 4 Tudo sobre o clube pinguim Gente, o novo pinto Só não é espero Podem ver lá E deixem comentários Bem-vindos Olá Aqui na divisão do CPI Aqui Podem ver as coisas interessantes Aqui no nosso blog Ai, meu Deus Ah, ok As regras nós lemos lá em cima Oh, meu Deus Eu tinha web-namorado Oh, meu Deus Não Isso é tão desgastante Gostava de saber Eu gostava de saber Onde é que eu editava os meus vídeos É só isso Obrigado Por ver Verem Obrigado por verem o blog Mano, esta pessoa deve estar a pensar O que é que esta maluca está a falar? Tchau Olha que já tive uma face Que eu editava no movie maker Sorrisinho Deixa eu ver A apresentação da transformação Deixa eu ver Isto foi um mês depois De eu ter começado a jogar Transformação Oh my God Eu estou a ter Ah, eu estou a ter flashbacks Saudades do transformação antigo Se mata Opa Deixa eu falar Deixa eu falar Eu estou Estou a fazer Um vlog Para o YouTube Vlog versão Transformação Então respeitam Ok Por que é que os meus vídeos Não têm som? Olha, vou para a música Porque isto está a ficar Um bocado de constrangedor Vocês vão reparar Que os meus vídeos A maior parte deles Não têm som E depois Claro Tinhas aqui Os famosos FPS drops E eu disse aqui em cima Vou filmar Ok, isto crashou Bem Pessoal As pessoas deviam estar Devem estar irritadas comigo Porque eu passava mais tempo A escrever Do que fazer Bem Pessoal Eu sou príncia nela Ai Que vergonha Eu estou a sentir Envergonhada Espera Eu preciso pôr uma música melhor YouTube Tutorial Tutorial No copyright Quero músicas Assim está melhor Por que é que eu fico Parada o tempo todo Me adiciona aí Tchau Tchau Beijos Eu vou mandar um beijinho Meu Deus Azul e percane Só da forma comum Pessoal Este vídeo Não é transformiço Oh meu Deus É giro Não é Adicionem-me Transmissas Só para Encer Nela Sim Sim Literalmente Só usava o chat Do jogo E eu demorava 1500 anos Só para escrever Uma frase O I Acho que este vídeo Não tem nada De mais Para falar Dos problemas Olha Alguém Mandou mensagem No privado E Estava Ajuda Escorreguei Vamos aprender A como andar Para trás Olha Mas esta é música Obrigado Fala Youtube Anjo Jéssica Presente Ideias Tutoriais Presente Aqui Princesa Nela Mas eu tenho Eu tenho Um sério Problema Com isto Não é Possivel E vou Ensinar Como andar Detrás Sai daqui Porra da mosca Caralho Espera aí Que eu vou ensinar Como é que se anda Para trás Primeiro Primeiro Observe Não ficou bem Mandibir Versão Rata Oh meu Deus Eu vou andar Para trás Para isso Olha Mas no caso Eu demorei 3 minutos Para ensinar Só para ensinar As pessoas A andar Para trás O que é que eu também Demorava mais de 500 minutos Para depois escrever Uma frase Demorei mil anos Já para escrever Ande para trás Depois digito Não é Pula E pronto Já está Tudo que teria feito Muito obrigada Por assistirem Até a próxima Estão a ver Como é que se anda Para trás Estão a ver Aprenderam Percebeu Perceberam Espero que gostem E não xinga Eu tinha Vocês sabiam Que eu tinha Hábito de dizer Em todos os vídeos Principalmente na descrição Por favor Não me mandem Comentários Perfe Não me mandem Comentários negativos Por favor Não me xinguem Não me falem Nada Fiquem só calados Ok Eu tinha muito Hábito de fazer isso E claro Subscreva Subscribe Please Subscreva Meu canal Alguma de ouvida Diga Ganda piscina Relaxante Não dá para ver Por causa do tutorial Relaxante Ui Meu Deus O meu vídeo Mais famoso Deste canal Está em 49 Visualizações É literalmente Como é que se registra Num clube pinguim pirata Num clube pinguim pirata Entrevista com Vitor CC TV Day Club Penguin Como é que eu já vi Uma parte Ah Aqui já era A época Do Movie Maker Ah No outro Também era Mas aqui Aqui é que foi A época Do Movie Maker E o repercâmbio Tinha que estar sempre Como auxílio de filmagem Se você vai parar Oi pessoal Oi pessoal Oi gente Bem vindos a TV Day Club Penguin Eu já vejo você ver Este aqui Hoje temos O nosso convidado Vitor CC Vitor CC Vitor CC Bem vindos a nossa TV Oi Vitor Está tudo bem Eu nem deixo Eu nem deixo o homem falar Coitado do meu Vitor Será que este tom tem que aproveitar Agora que eu estou pensando Isso não é copyright Não Está tudo bem Eu ainda vou dizer Está tudo bem Estás movida Sim Legal Só estou Um pouco Eu acho que as duas músicas Era do Sims Do Sims 3 Desculpa O que nos vem dizer aqui Eu não sabia dar entrevistas O que nos vem dizer aqui Atent Espirei Ok Ok O que é isso? O que é isso? Eu gosto de pedir desculpa só porque espirro Eu gosto de pedir desculpa só porque espirro Isto é estúpido Isto é o rumo das fupidas Eu estou a sentir um bocado Envalinhada por estar a mostrar isto Mas... O que nos quer dizer Pessoal Já estamos a mais de metade do vídeo E a entrevista foi a coisa Mais estranha de sempre Eu acho que ele não deve ter entendido Nada da pergunta e está ali Tipo a pensar O que é que eu vou dizer? Eu não entendi porra nenhuma Desta pergunta Sim Então qual é a novidade? Nós queremos saber qual é a novidade Precisamos de telas da novidade Quanta vez Após que ele só vai dizer a novidade no fim Após que ele só vai dizer a novidade no fim Uau e Tô com medo A água está gelada A água está gelada What the fuck is happening? É verdade A água está gelada Vamos comer pizza? Pouco em mim está se afundando It's the end of the world Isto é a entrevista Hein? O que é o que é que vai dizer? Ou o que é que é que ele não tem Responde ele Vamos comer pizza ou não? Até breve Nos vemos na próxima entrevista Mas vamos comer pizza ou não? Eba Bye Aaaaaiiii Eu ainda quero saber se eu respondi ao monsook sobre a pizza Será que eu queria comer uma pizza com ele? Os meus dois anos... Ah, meu Deus... Uau... Um olho... Os meus desenhos têm marca de água em todo Espero que gostem, não quero comentar os parvos Não quero comentar os parvos, estão a ver? Adeus 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 Que eu... Desculpem, eu estou traumatizada E pronto, já tiveram um trecho de como eu era quando eu tinha 10 anos Tchau 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 Tchau